Um homem de 26 anos, ele foi assassinado às margens da BR-381 em Terriquim. De acordo com a polícia militar, dois homens chegaram em uma moto e o garupa atirou na direção de Gideoni Ramos da Silva. Um dos criminosos já está preso. Alessandra Garcia está chegando com a informação desse crime, que chama atenção se as margens da BR-381, mas ali é num perímetro urbano. E o fato da mesma dinâmica, chegarem em motocicletas e um dos ocupantes do veículo disparar. Alessandra vai contar sobre isso. Bom dia para você, Alessandra. Informação, por favor. Bom dia, Nico. Bom dia para o pessoal que está em casa, que nos acompanha nessa tarde de quinta-feira. Nico, esse crime, ele aconteceu na tarde de ontem, bem ali em frente a um posto de combustíveis na BR-381, um perímetro urbano de Periquito. Ali naquela localidade, Nico, tem várias barracas, né? Que o pessoal vende produtos artesanais, vende também frutas. E em uma dessas barracas estava o Gideoni, que trabalhava com a esposa dele. De acordo com a polícia, dois homens chegaram em uma motocicleta e o Carona teria atirado várias vezes contra a vítima. Que segundo o boletim de ocorrências, o Gideoni demorou para perceber que era tiros. E quando ele percebeu que tratava-se realmente de disparos, ele até chegou a correr, mas foi atingido no abdômen, nos braços, nas costas e também no rosto. E ele morreu ali mesmo no local. A polícia agiu rápido, localizou um dos suspeitos que estava na casa dele, né? A polícia não divulgou qual foi o bairro. Foram encontrados na casa desse homem, esse suspeito, armas de fogo, essas que a gente vê aí nas imagens, né? Também munições intactas e também munições, cartuchos usados. O homem foi encaminhado para a delegacia. A polícia ainda foi até a casa, Nico, de um segundo suspeito, mas esse homem também tinha fugido e a polícia ainda não o encontrou, não tem ainda informação do paradeiro desse segundo suspeito. As investigações continuam para saber, inclusive, a motivação desse crime, né? Lembrando que qualquer informação, qualquer coisa que alguém viu suspeita, informe a polícia, pode discar para o 190, não precisa da pessoa se identificar, né? Qualquer informação é importante para conseguir encontrar esse homem, esse suspeito, então elucidar esse crime, saber qual é a motivação dessa tentativa, não, desse homicídio que aconteceu ali no perímetro urbano da BR-381, na cidade de Periquito, Nico. Esse rapaz tão jovem, né? 26 anos, perdeu a vida aí morto com essa brutalidade toda nesse perímetro urbano ali de Periquito, Nico. Alessandra, por sua informação, a gente conhece bem aquele trecho ali, né? Um trecho onde as pessoas fazem seu trabalho de artesanato, né? Vendem ali para as pessoas que estão circulando na rodovia, né? Um trecho que a gente conhece bem e chama atenção, né? O crime bem assim, às claras, digamos, é um crime que foi à noite, mas eu digo às claras porque é num local extremamente movimentado. Quando Alessandra fala de escapo 190, tem também o 181, que é o disco de denúncia, é claro, né? O fato de um dos suspeitos barra autores terem sido identificados, um deles já foi identificado, então significa que ele vai dizer, né? Quem era a outra pessoa, participe nesse crime. O trabalho já está mais ou menos encaminhado para a polícia aí, né? A questão é capturá-lo, né? Saber por onde está. É, a violência é para todo lado. É, a violência é para todo lado.